Fala, Gcista! Beleza? Vamos trabalhar aqui na temática de raciocínio lógico, denominada de negação do sim, então. Beleza? Então, vamos para a explanação do conteúdo. Então, vamos relembrar a tabela verdade do bicondicional. Lembre o seguinte, a simbologia do bicondicional é representada por essa seta dupla. Imagine o seguinte, você pensa dessa forma, se as pontas forem iguais, se as pontas forem exatamente iguais, o resultado é verdade. Então, se a ponta aqui for verdade, se somente ser verdade, o resultado é uma verdade. Se essa ponta aqui for falsa e essa outra for falsa, o resultado é verdade. Ou seja, se as pontas forem exatamente iguais, o resultado é verdade. Se as pontas forem exatamente iguais, o resultado é verdade. Se as pontas forem diferentes, o resultado será falso. Então, essa é a ideia do bicondicional. Outra coisa, você tem que lembrar que o bicondicional, se eu tiver a proposição P, se então Q, ela pode ser convertida, o bicondicional, que é o se, somente se poderá ser convertida em dois, em duas condicionais ligadas pelo I. Ou seja, é como se fosse se P, então Q e Q, se então P. Pode ser convertido dessa forma. Beleza? Então, colocadas as primeiras considerações, vamos agora para mais detalhes. Observe o seguinte, como eu te falei, está aqui o meu quadro, onde eu tenho a proposição P e a proposição Q, e os valores lógicos, verdade, verdade, falso, falso. Aí, para o Q, eu tenho alternadamente, verdade, falso, verdade, falso. E aí, eu vou observar também o seguinte, existe a negação do P e a negação do Q, que é importante a gente deixar ela já aqui. A negação da verdade é uma coisa falsa. A negação do falso, do valor lógico falso, é o valor lógico Q, verdadeiro. Se eu colocar aqui a negação de P e a negação de Q, quando eu negar, o V vira falso. Quando eu negar, o V vira falso. Quando eu negar o falso, vira V. Negando o falso, vira V. Agora, eu vou negar o quê? Observe que está aí, V negando o V é falso, negando o falso é V, negando o V é F e negando o F é V. Beleza? Agora, eu vou fazer a bicondicional, entre P, se, somente, se, Q. Bicondicional está aí. Vai ficar o quê? Se as duas pontas forem exatamente as mesmas, o resultado do valor lógico é verdade. Verdade, se, somente, se, verdade. Então, vai dar a verdade. As pontas são iguais. Pontas diferentes, resultado falso. Verdade, se, somente, se, falso. Está falso. Falso, se, somente, se, verdade. Falso. Agora, observa que as duas pontas são exatamente as mesmas. Então, falso. Se, somente, se, falso. As pontas são exatamente as mesmas. Resultado é verdade. Ok? Beleza. Agora, observe o seguinte. Agora, nós iremos negar. Isso aqui. Se eu vou negar o V, vira F. Se eu vou negar o F, vira V. Então, vamos fazer a negação. A primeira negação que nós vamos trabalhar é a do O exclusivo. O O exclusivo, ele nega o se, somente, se. O O O nega o se, somente, se. Ou seja, o bicondicional é negado pelo O exclusivo. Beleza? Então, vamos lá. Então, no O exclusivo, o que é que eu tenho? Eu quero encontrar exclusividade. O que é exclusividade? Por exemplo, quando eu analisar aqui, ou P ou Q, não existe exclusividade para escolha. Então, o resultado é falso. Agora aqui, ou V, ou eu escolho o V, ou eu escolho o F. Tem possibilidade de escolha. Então, o resultado, ele é verdadeiro. O outro, falso ou verdadeiro. Também tem possibilidade de escolha. O resultado é verdadeiro. Agora aqui, ou falso ou falso. Não tem possibilidade de escolha. Então, o resultado, ele é falso. Veja que, realmente, nós temos agora aqui a negação. Negação do bicondicional seria o O exclusivo. Tudo bem? Agora, vamos lá. Outra maneira de fazer a negação é você trabalhar em cima de quem? A negação do P e do Q. Aí ficaria o Q. Ou não P ou não Q. Então, você também tem essa aqui. Ou não P ou não Q. Também você tem isso aqui. Então, vamos pegar esses valores lógicos aqui e fazer a avaliação. Então, observe o seguinte. Agora, eu vou pegar o não P ou não P ou não Q. Veja só. Como eu estou no ou exclusivo e não há exclusividade de escolha, o resultado, ele é falso. Ou não F ou não Q. Veja que o não P já está com o seu resultado lógico e o não Q já está com o seu resultado lógico. Então, ficaria só o seguinte. Ou não P que é F. Ou não Q que é V. Como existe exclusividade para escolha, o resultado é verdadeiro. A outra. Ou não P que tem valor lógico verdade. Ou não Q que tem valor lógico falso. Como existe possibilidade de escolha, o resultado é verdadeiro. Agora, V ou não P ou não Q. Como não existe possibilidade de escolha, então, isso aqui vai dar um resultado lógico falso. E veja que continua sendo a negação. Ok? Outra possibilidade de negar é você negar apenas uma das frases aonde existe o bicondicional. ou eu nego a primeira ou eu nego somente a segunda. Ou eu nego somente a primeira ou eu nego somente a segunda. Também é a negação. Mantendo-se o bicondicional. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou negar somente o P. Ficar não P, se somente se Q. Observe que eu neguei só a primeira parte. Agora, observa que eu vou analisar aqui entre o não P e o não P com o Q. Observe que eu vou verificar essas pontas aqui. Então, beleza. F se somente se V. Ou seja, não P se somente se Q. Eu vou olhar agora só para os valores lógicos. Observe que os valores lógicos têm pontas diferentes. Um tem falso e outro é verdade. O resultado é falso. Agora, veja que aqui tem F se somente se F. Pontas iguais. Resultado verdadeiro. Agora aqui, pontas iguais. Verdade e se somente se verdade. Resultado é verdade. Agora, veja que aqui a ponta são diferentes. Verdade e se somente se falso. Como as pontas são diferentes, o resultado é falso. Beleza? Agora, nós iremos negar somente a segunda frase. Vamos lá. Negando somente a segunda frase, ficará P se somente se não Q. Observe que eu neguei somente a segunda parte. Agora, eu vou comparar o P o valor lógico do V vai ser V com o não Q que o valor lógico está sendo F. Eu estou comparando a proposição P com a proposição não Q. Veja o seguinte, olha, aqui você está vendo pontas diferentes, resultado do valor lógico é falso. Valor lógico do P aqui, V e o valor lógico aqui do não Q. pontas iguais, resultado lógico verdadeiro. Falso, se e somente se falso, resultado lógico verdadeiro. Agora aqui, pontas distintas, se e somente se, você vai ver que o resultado lógico é falso. Então, está aí mais uma negação. Lembrando, pessoal, uma coisa, que o OU exclusivo, assim como o I ou o convencional ou o próprio bicondicional, eles são comutativos. Então, você pode trocar de posição, o resultado do valor lógico será o mesmo. Certo? Vou apagar isso aqui. Beleza. Então, você aprende o seguinte, no OU exclusivo, você pode trocar de posição, então ficaria assim, Q ou Q ou P daria o mesmo resultado. Ou não P ou P ou não P mesmo resultado. Q se somente se não P mesmo resultado. Não Q se somente se P mesmo resultado. Agora, olha só, eu vou decompor o bicondicional em duas condicionais ligadas pelo conectivo I. Então, vai ser uma condicional indo P sim, então Q e Q se então P. Então, vamos lá. Eu vou converter ela, desmembrar ela nisso aqui. Vai ficar, quem é meu bicondicional inicialmente? É uma condicional indo e uma condicional voltando. Então, é um P se P então Q e se Q então P. Maravilha. Agora, observa, eu vou fazer o lógico, vou fazer o resultado lógico de P se P então Q. Vamos lá. Olha aqui, veja que o único momento que será falso é quando deve era ficha. Se P então Q verdade se então verdade, verdade. Verdade se então falso, falso. Falso se então verdade, vai me dar verdade. Falso se então falso, vai me dar verdade. agora tudo vai ser ligado pelo I e aí eu vou negar o Q se então P. Agora eu vou negar ele. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Quando eu pegar Q se então P, agora vai voltar. Vai voltar aqui. Então, V se então Q verdade. E o próximo, F se então V vai me dar verdade. lembre-se no se então só vai ser falso quando eu tiver Vera Fischer verdade e falso. Agora aqui, verdade se então falso, aí sim, vai dar falso. Falso se então falso, vai me dar resultado o que? Verdadeiro. Maravilha. Agora observa o seguinte, agora eu vou negar isso aí. Vamos fazer a negação. Então, beleza. Continuando aqui, só apagar I. Então, observe o seguinte, agora você tem que lembrar como é que nega o se então. Como é que se nega o se então e como é que se nega o I. Se eu tiver aqui, se P então Q, a negação é famoso manter, substitui o se então pelo I, negar. quando eu fizer isso aqui, vai resultar em que? Vai resultar em manter o P, colocar o conectivo I e negar o Q. Beleza? Quando eu for negar o I, a negação do I, eu vou negar o I, ele vai virar O. quando eu for negar o Q, se então o Q, se então P, desculpe, isso aqui vai virar o que? Manter a primeira, que é o Q, colocar o conectivo I e negar a segunda, que é P. Pronto. Então é isso que nós vamos fazer agora. E vamos avaliar o valor lógico dele, o resultado do valor lógico. Vamos lá. Então ela virou em que? Ah, sim, deixa eu só fazer o resultado dessa daqui, o resultado vai ser o que? V e V da V, porque você sabe que no conectivo I, quando, para que eu tenha um resultado lógico verdadeiro, ambos têm que ser verdade. Se aparecer um falso, o resultado já é falso. Falso e verdade, verdade, falso. Verdade e falso, falso. Verdade e verdade, verdade. Aí vejam que isso aqui, realmente está provado que a tabela verdade desse aqui é exatamente essa. Ok? Agora eu vou fazer a negação. Como eu falei para vocês, eu vou desmembrar o se somente se em dois, dois se então. Um se então indo e um voltando. E já está aí. Agora, eu vou fazer a negação do se então. Bora fazer essa negação aqui. A negação da primeiro se então, negando isso aqui, vai ficar o que? Manter e negar. Vai ficar P e não Q. Agora eu vou negar o O. O I que vai virar O. E vou negar o segundo se então, onde tem Q, se então P. Então vai ficar o que? Q e não P. Pronto. Está negado. Agora vamos ver os valores lógicos. Observe que eu vou fazer o valor lógico entre P e Q. P e não Q. Então vou pegar aqui. P e não Q. Verdade e falso. Está falso. Agora verdade e verdade. Verdade. Falso. E falso já daria falso. Falso. E verdade já vai dar o que? Falso. Pronto. Agora vai estar ligado pelo O. Agora eu vou pegar Q e não P. Vamos lá. Vou pegar agora Q e não P. Então verdade e falso. Está falso. Falso. E falso. Está falso. Verdade. E verdade. Está verdade. E falso. E verdade. Está falso. Pronto. Agora é só julgar e vamos ver o resultado. No OU. Para que eu tenha resultado verdadeiro basta uma verdade. E no OU. Se ambas proposições forem falsas o resultado é falso. Vamos lá. Falso ou falso dá falso. Verdade ou falso dá verdade. Falso ou verdade dá verdade. E falso ou falso dá falso. Então veja eu encontrei basicamente cinco negações para o bicondicional. Encontrei o OU P OU Q OU NÃO P OU NÃO Q OU NÃO P OU NÃO P SE SOMENTE SE Q OU P SE SOMENTE SE NÃO Q E também encontrei esse aqui. OU P E NÃO Q OU Q E NÃO P Maravilha? Basicamente nós encontramos basicamente nós encontramos essas negações para o SE E SOMENTE SE OK? Vamos continuar agora dessa vez resolvendo questões de concurso. Vamos lá. Observa aqui essa prova do Instituto do IBFC de 2020 para soldado da PM da Bayonne. Analisa a proposição composta a seguir. Maria viaja para o Rio de Janeiro SE E SOMENTE SE Fernando viaja para São Paulo. Observa que tem o SE E SOMENTE SE aqui. SE E SOMENTE SE E ele quer assinale a alternativa que apresenta a negação que era a negação do SE E SOMENTE SE Você viu que nós temos aí cinco negações básicas. Então vamos ver como é que funciona aqui todas elas. Então está aqui Maria viaja para o Rio de Janeiro SE E SOMENTE SE Fernando viaja para São Paulo. A primeira negação e mais simples é só converter o SE E SOMENTE SE no O exclusivo. Vai ficar OU Maria viaja considerar que ou Maria viaja para o Rio de Janeiro ou Fernando viaja para São Paulo. Vai ser um P ou Q considerando a frase Maria viaja para o Rio de Janeiro P e Q Fernando viaja para São Paulo. Vamos lá. A outra vai ser negar ambas mantendo o OU exclusivo. Vai ficar Ou Maria não viaja para o Rio de Janeiro ou Fernando não viaja para São Paulo. Não P ou não Q. Próximo. Seria negar manter o bicondicional negando só a primeira frase. Só a primeira proposição que eu vou chamar de frase aqui. Vai ficar o quê? Maria não viaja para o Rio de Janeiro se somente se Fernando viaja para São Paulo. Agora, a próxima negação será negar somente a segunda frase mantendo o se somente se. Vai ficar Maria viaja para o Rio de Janeiro se somente se Fernando não viaja para São Paulo. E a outra não menos importante um pouco maior que seria você desmembrar desmembrar o se somente se em dois se então um se então indo ligado pelo conectivo e e um se então voltando e negar com manter e negar. Então, vamos lá. A frase ficaria assim. Mantém a primeira vai ficar Maria viaja para o Rio de Janeiro usa o conectivo e e nega a segunda Fernando não viaja para São Paulo. Agora, usa o conectivo ou ou agora você vai pegar o que? Vai manter a segunda frase Fernando viaja para São Paulo e vai usar o conectivo e e vai negar a primeira frase que ficou Maria não viaja para o Rio de Janeiro. Então, são essas as possibilidades. Ok? Então, veja que para esta questão em análise o gabarito será nulo porque tanto a letra C como a letra D são respostas para esta questão. Esta questão foi nula no concurso. Então, a banca anulou porque ela percebeu que havia duas soluções. Então, está aí. Vamos para a próxima questão. A pergunta é Fundatec 2019 Prefeitura de Gramado para técnico e enfermagem. A negação da proposição é verão em gramado se e somente se faz calor. Está aqui. O famoso se e somente se que é o bicondicional. Vamos lá. então ficou assim ele quer a negação. Então, vamos para a segunda questão. Diz assim com a questão da Fundatec para a Prefeitura de Gramado em 2019 que falou que quer a negação a negação da proposição é verão em gramado se e somente se está aqui o bicondicional faz calor. imagina que eu diga que é verão em gramado é a proposição P e faz calor essa é a proposição Q então ficou P se e somente se e Q e aí eu quero negar você viu que tem aquelas cinco negações então a primeira negação que você tem que lembrar é só converter no ou exclusivo P ou Q a segunda é não P ou não Q a terceira você vai lembrar que seria você negar a primeira manter o se somente se e manter a segunda então próxima você vai manter a primeira colocar o se somente se e vai negar a segunda ok e você tem aquela grandona lá que é o que é o P e não Q P e não Q coloca agora o ou P e não Q coloca o ou agora você pega Q e não P observe que a segunda vai estar negada que é o famoso mané certo? beleza então são essas que nós iremos utilizar então agora vamos resolver letra A veja que a letra A não está correta porque ele está mantendo o se somente se está negando ambas se ele quer negar o se somente se ele tem que negar somente uma das frases e aqui ele negou ambas então está fora veja que não é a letra B porque tem um se então não temos essa relação a letra C não é verdade porque tem um I não temos essa relação a letra D tem um I não temos essa relação agora veja que o gabarito será a letra E ou é verão engramado ou faz calor então vamos ver isso aqui na prática é verão engramado se somente se faz calor a primeira ficará o que? se eu considerar P e Q você vai ver que vai ficar ou é verão engramado ou faz calor que é a primeira direta que é o P ou Q ou P ou Q a segunda ou não é verão engramado ou não faz calor então não P ou não Q a próxima você vai negar não é verão engramado se somente se faz calor nega sua primeira frase mantendo se somente se a quarta é verão engramado se somente se faz calor observa que eu neguei somente a segunda frase e a terceira é aquela é verão engramado e não faz calor ou faz calor e não é verão engramado então são essas possibilidades maravilha vamos lá vamos voltar aqui então realmente o gabarito é a letra é de esperança né pessoal realmente é isso então por aqui a gente vai encerrar né pessoal com essas questões espero que vocês fiquem bem consigam assimilar esse conteúdo que a gente se vê no próximo bloco de aula grande abraço até mais e aí tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri